Olá, voltamos com as informações do Poder Executivo Federal. O Ministério das Cidades divulgou agora há pouco os balanços dos serviços de água, esgoto e de manejo de resíduos sólidos urbanos referentes ao ano de 2014. A repórter Luana Karen acompanhou este anúncio e ao vivo tem as informações. Oi Luana. Oi Danieli, boa tarde, boa tarde a todos. Em 2014, 156 milhões e 400 mil brasileiros tinham água encanada em casa, o que dá 93,2% dos moradores das áreas urbanas. Já em se tratando de esgoto, 57,6% da população que vive em cidades tinha rede de esgoto em casa, o que dá 96,8 milhões de pessoas. Outro dado anunciado hoje pelo Ministério das Cidades é que em 2014 a rede de água cresceu 14 mil e 700 quilômetros e a rede de esgoto cresceu 3 mil e 300 quilômetros. Também foi informado hoje aos jornalistas que os investimentos em saneamento básico em 2014 chegaram a 12 bilhões e 200 milhões de reais, um crescimento de 16,7% em relação a 2013. E Danieli, segundo o secretário nacional de saneamento ambiental, Paulo Ferreira, a responsabilidade por oferecer saneamento básico aos brasileiros é dos municípios. O governo federal atua apenas de forma complementar, oferecendo apoio, pesquisas e até financiamentos para os municípios. Mesmo assim, mesmo com esse papel complementar de apoio suplementar no saneamento básico, desses 12 bilhões e 200 milhões de reais investidos em 2014 no setor, 11 bilhões e 400 milhões de reais vieram do governo federal. Voltamos com você, Dani. Obrigada, Luana Karen, pelas suas informações ao vivo. A União Europeia vai disponibilizar mais de 45 milhões de reais para pesquisas sobre o Zika vírus. O representante da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho, anunciou hoje, após reunião com o ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Castro, e 24 embaixadores da União Europeia, que o bloco vai disponibilizar 10 milhões de euros para instituições que queiram pesquisar sobre o Zika vírus. O edital deve sair no dia 15 de março e vai financiar pesquisas por meio de parcerias entre instituições brasileiras e internacionais. Durante a reunião, o ministro Marcelo Castro apresentou as principais ações do governo brasileiro para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus. O representante da União Europeia afirmou que a proliferação do mosquito deve diminuir durante o período das Olimpíadas e que os Jogos Olímpicos devem ser um sucesso. De Brasília, Paola de Hort. E outra parceria internacional para pesquisar o Zika vírus começou hoje no Brasil. Técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, do Ministério da Saúde e do governo da Paraíba estudam o risco de infecção pelo Zika vírus. O trabalho vai durar 50 dias. 800 pacientes devem ser avaliados. A Paraíba é o segundo estado com o maior número de casos suspeitos de microcefalia no país. E o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, garantiu que o governo dispõe de recursos suficientes para a continuidade da mobilização contra o Aedes aegypti. Não há uma discussão sobre recursos para a campanha no âmbito do governo federal. Os recursos foram disponibilizados. O Ministério da Defesa usa os recursos que possui para cumprir as suas missões no combate ao mosquito. E o governo federal tem, naturalmente, a obrigação de corresponder aos compromissos e liberar os recursos que foram anunciados para o Ministério da Defesa e para essa campanha. Em busca de um melhor desempenho na economia mundial dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul criaram um banco de desenvolvimento, já conhecido como Banco do BRICS. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães participou do programa NBR Entrevista e falou sobre a importância dos países do bloco terem uma instituição financeira própria. O chamado novo banco de desenvolvimento, né, ele, digamos, na sua composição, ele pode ter, inclusive, países desenvolvidos, podem vir a ser membros, né, mas que os BRICS teriam controle sempre de 55% dos votos e que os países desenvolvidos nunca poderiam passar de 20%. E nenhum país, fora os BRICS, poderia ter mais de 7%. Então, isso faz com que o banco, digamos, atenda mais aos interesses dos países em desenvolvimento e, principalmente, nos próprios BRICS, né. A entrevista completa com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, você assiste no NBR Entrevista, logo mais às 5h10 da tarde. Nas sessões de hoje da Câmara e no Senado, vários projetos estão nas pautas de votação. Entre as propostas que podem entrar em discussão e tal, está o projeto de lei 3.123 de 2015, de autoria do Executivo, que fixa normas para os salários dos servidores, estabelece um teto de remuneração e pode representar uma economia de até 800 milhões de reais por ano. Vamos falar com o repórter Ricardo Carandina, que está no Congresso Nacional. Carandina, boa tarde. Olá, Daniela, muito boa tarde a você e a todos. Bem, líderes de partidos da Base Aliada participaram na manhã de hoje de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff, participaram desta reunião 24 parlamentares de 14 partidos da Base Aliada e o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, explicou depois desta reunião com a presidenta Dilma Rousseff e novamente depois da reunião do Colégio de Líderes, que foi realizada no meio da tarde, agora aqui na Câmara dos Deputados, quais são as prioridades do governo na retomada das votações aqui no Congresso Nacional depois do recesso de fim de ano. José Guimarães citou, por exemplo, a discussão a respeito da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a CPMF, e a construção de uma proposta para a reforma da presidência. Ele falou também sobre a votação de medidas provisórias e de projetos como este que você citou, que estabelece novos critérios para o teto dos salários dos servidores e que trancam a pauta de votações aqui na Câmara dos Deputados. José Guimarães disse que o governo aposta no diálogo para a retomada do crescimento econômico e que vai fazer reuniões todas as semanas para debater com partidos da base aliada. Diálogo para permitir com que o Congresso vote as matérias de interesse do país. Inicie o debate sobre as grandes reformas, principalmente a reforma fiscal tributária e a reforma previdenciária. e no caso da reforma previdenciária, o Congresso, os líderes, nós vamos escolher uma comissão que vai integrar esse fórum que vai se reunir já a partir de amanhã, acompanhar os debates, sugerir e, no outro lado, a necessidade de nós construirmos uma agenda própria no Congresso, especialmente na Câmara. Uma agenda que dê conta de três questões centrais. As reformas e a urgência da reforma da Previdência para esse primeiro semestre, nós temos que debater isso rápido e, além das reformas, a CPMF e a votação das matérias de interesse do governo que estão em 12 medidas provisórias. Essas foram as notícias do governo federal desta terça-feira. Você confere outras informações no NBR Notícias, às 7h30 da noite. Continue com a nossa programação. NBR, a TV do governo federal.